O programador Douglas Kamansky foi cedo até a Praça Presidente Vargas para garantir a dose contra a influenza. Geralmente quando eu me vacino contra a gripe eu fico um longo período sem resfriados, nem nada mais grave. O que se diz para as pessoas que ainda têm medo ou não querem? Ah, que procurem os postos e que se vacinem. O Héctor Neves Araújo contou com o carinho da mãe Jaqueline para se acalmar e tomar duas doses, uma em cada braço. Imunizações contra a febre amarela e o HPV. Estou muito feliz por ter me vacinado hoje. E isso ajuda a saúde, não é? Sim. O que você diz para aquelas pessoas que não querem vir se vacinar? Elas precisam vacinar porque se elas não vierem vacinar, o grande risco de elas pegarem a doença que elas não vacinaram é muito maior. Muitas barracas na praça focando prevenção e informação, como de instituições de ensino de Pato Branco, do IDR com doação de mudas, até para embelezar as mulheres teve espaço especial. Também na praça Presidente Vargas, todas as unidades de saúde aplicaram todas as doses ofertadas pela Secretaria de Saúde. O dia D atingiu seus objetivos. Nós até nos surpreendemos na praça, nós tivemos bastante procura de todas as vacinas do calendário. Então a procura está boa, né? Tanto crianças, adolescentes e adultos e até mesmo idosos procuraram a vacinação aqui. Então nós estamos muito felizes com a nossa estratégia. Entre as tantas atividades realizadas aqui na praça, além da vacinação, teve também exames preventivos. Houve formação de fila para inscrição para fazer mamografia e coletar material para investigar possíveis doenças no colo do útero. Todas as ações realizadas visam prevenir ou detectar precocemente tipos de câncer. Lembrar de fazer os seus exames preventivos, a mamografia para quem tem mais de 40 anos e o preventivo, que agora o Ministério da Saúde mudou a orientação, então é a cada 3 anos depois de um preventivo normal. E lembrar aquelas pacientes que esquecem de fazer, está aqui oportunizando mais uma chance de elas fazerem os seus exames.